MR aqui e nesse vídeo eu vou abrir esses três pacotes de Brilliant Stars então gente, bora pro vídeo, mas antes não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá, sem enrolação, vamos ver se a gente consegue alguma carta rara hoje vamos lá, estamos na expectativa né, quem sabe a gente consegue vamos ver qual que eu vou escolher primeiro, eu acho que eu vou escolher esse aqui ó, este este aqui, é o primeiro, é o primeiro hein gente, torçam por mim, torçam por mim gente vamos ver, opa, tem mais cartas aqui, né, até derrubei uma, vamos fazer o truque ó, vamos lá vamos lá, expectativa, quem sabe a gente consegue alguma carta rara, quem sabe né, quem sabe gente, não, nesse pacote, nesse pacote a gente não conseguiu, vamos ver se tem alguma carta estrela, vamos ver aqui gente ó, tenho duas cartas estrelas, eu vou mostrar aqui pra vocês ó, olha só carta estrela outra carta estrela, tá mas não é aquela carta ultra rara vamos pro próximo próximo pacotinho vamos ver se tem tesoura vamos ver vamos ver, galerinha, galerinha, vamos ver torçam por mim torçam por mim fazer o truque vamos lá bora bora todo mundo na expectativa será que tem carta rara? será gente não, não tem vamos ver se tem a carta estrela estrela vamos ver carta estrela não, uma estrelinha só né, mas é uma carta que ela é fácil de achar vamos lá gente próximo pacote olha só, olha só esse pacote gente não se esquece se inscreve no canal deixa o seu like ajuda a gente que vai ter muito mais conteúdos assim ok? vamos pro pacote sem enrolação sem enrolação vamos lá, vamos lá eu tô confiante já tem que tá, né tem que tá confiante truque da carta vamos lá vamos lá gente será gente uma cartinha rara gente uma cartinha rara não, 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 não beleza, mas vamos ver se tem alguma estrela pelo menos uma carta estrela ó, ó uma aqui ó uma estrelinha apenas uma gente mas beleza gente esse foi o vídeo acompanha a gente aqui no YouTube vai ter muito mais vídeos assim beleza até a próxima galera valeu fui ó ó ó ó ó ó ó ó